E agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de Ene. Bum! Explodiu! Ai, que alegria, que felicidade! Muito obrigada por vocês estarem permitindo eu entrar dentro dos lares de todos vocês. O programa hoje está sensacional, maravilhoso, fantástico, como tudo, tudo nessa vida tão lindo, de sonhos tão mágicos e maravilhosos. O mundo está sonhando, não é bom? Parece que foi ontem, é, que o nosso programa começou aqui, lá no dia 28 de outubro de 2013. Sim, eu contando o meu sonho, o meu sonho de criança que virou realidade. E aqui hoje, eu contando de novo, né, todos esses sonhos, o Brasil sonhando, a Copa do Mundo aí bombando, o Brasil inteiro sonhando, crescendo, fazendo muitas lembrancinhas, né, para todos os estrangeiros levar uma boa imagem e também grandes presentes aqui da nossa cultura, do nosso país tão lindo, tão rico, não é bom? Não é bom sonhar? Não é bom acreditar? Porque eu acredito. Eu acredito em você. Eu acredito em mim. Então vamos sonhar? Ai, muito bom. Vou apresentar hoje para vocês meu convidado. Hoje meu programa está especial. Sim, estou com o meu amigo, meu grande amigo, Bruno Viotto, um grande empresário aqui de São Paulo e também de Idaiatuba, não é isso, Bruno? Exatamente, em Idaiatuba. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no Fantástico Mundo de N, viu? Muito obrigado e vamos lá. Vamos lá? Então vamos esquentar um pouco os motores. Você quer começar escolhendo a música para o Luiz? Solta um eletrônico aí de preferência sua, Luiz. Então vamos lá, DJ? Ei, Mr. DJ, agora com vocês o príncipe dos DJs, Luiz Pielo. Vamos lá, DJ, agora com vocês. Vamos lá, DJ? Vamos lá, DJ? Tchau. 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 Ai, que delícia. E aí, começou agora... Opa, começou não, está terminando a segunda-feira. Ai, com um ritmo muito quente, coração bombando. Amanhã, jogo do Brasil, quero ver todo mundo sonhando, acreditando, acordando firme e forte. Porque nós somos capazes, nós somos guerreiros, nós somos brasileiros, nós somos campeões. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Vem comigo? Bom, Bruno, vamos começar então com o teu sonho lá de trás. Eu queria saber como que você era quando criança. Eu sei da sua loja que hoje é um sonho realizado, mas eu quero entrar lá dentro dos seus mais íntimos sonhos, sabe? Quando você era criança, você era uma criança muito esperta. E quando você brincava ali, a tua mãe já observou o que você queria ser como um bom geminiano? Boa noite. É, na verdade, quando eu era criança, eu sempre imaginei ter algum negócio. Nunca imaginei trabalhar para os outros. Já trabalhei, foi uma experiência boa na minha vida. Claro. Hoje eu uso como um aprendizado na minha empresa. E respondendo a pergunta... Sempre no... Perto. Respondendo a sua pergunta. Perto do microfone e ele... Desculpa. Gente, é ao vivo. Olha que gostoso, né? É isso que acontece. É esse clima aqui, viu? Descontração. E foi isso. Então, quando eu era criança, eu sempre imaginei ter alguma coisa. E... Graças a Deus, hoje eu consegui. Mas assim, quando criança, você brincava, mas você não pensava em ser um engenheiro, sabe? O dono de uma construtora, um cantor, ator. Tipo... Quando você é criança, você imagina, você quer ser jogador de futebol. Tipo, é isso. Que é o sonho de toda criança. Exatamente. Eu acho que mundialmente, né? Não é nem só o brasileiro que sonha em ser um jogador de futebol, né? Então, sempre joguei bola. Queria, né? Um dia ser profissional, mas, infelizmente, nunca consegui. E... Mas você tenta... Na verdade, profissional, não, né? Então, aí que tá. É, faltou a tentativa, mas acho que eu também não tinha muito talento para isso. Não, acho que você que não acreditou em você nesta forma. Pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido. É, graças a Deus, segui outra área e tô aqui hoje, hein? Sim. E a sua mãe, o seu pai sempre apoia. Você estudou o quê? Eu sou formado em administração. Sim. Fiz pós-graduação também em administração. Em administração. E hoje tô trabalhando na área de decoração. Mudei totalmente o foco. Nossa, que a sua loja é fantástica, né? Ela ainda é atoa, né? Isso, isso. E é de decoração. Ela é toda... É só isso, a loja? Não, na verdade... Tem essências também, né? Na verdade, a gente trabalha com... Perfume. Perfume pra ambiente. Sim. Trabalhamos com cosméticos, parte de creme. Ah, que delícia. Corporal, esfoliante. A gente tem uma linha completa, assim. A gente trabalha com uma marca que já é conhecida, que é a La Fasson. Sim. E a gente também agora tá atuando com a parte de decoração, que é pra casa. Então, é assim, todo esse meio, assim, pra você decorar sua casa, ter um perfume agradável. Eu tô trabalhando com isso agora. Que delícia. Bom, então eu quero que você... Bom, tá meio de dedos de contar aí da sua infância como ele brincava. Você não acha, Pierre? É, ele tá segurando alguma coisa aí, né? Tá segurando, né? Eu acho. Porque, assim, tudo bem. Quando eu queria ser, pensava em ser empresário. Só que aí você cresceu. Chegou na sua fase de adolescente. Aí você pensava em ser jogador de futebol. É. Certo? Infelizmente não deu certo. Não deu certo. Aí você falou, não. Como um bom empreendedor, você não quer depender de pai e mãe. Quero trabalhar. Qual foi o primeiro emprego que você falou assim, não, eu vou trabalhar disso? É, na verdade, meu pai sempre teve alguma... Teve negócios. Ele nunca teve uma área específica, assim. Sim. A gente teve alguns negócios, assinamento, restaurante, enfim. Não, normal. E eu trabalhava com meu pai. Sim. E aí, depois que eu saí da empresa do meu pai, eu fui trabalhar como empregado para ter uma experiência, tipo, de trabalhar com terceiros. Que é a melhor coisa, porque se trabalhar com família é uma coisa, trabalhar com terceiros é totalmente diferente. E aí, eu fiquei dois anos trabalhando como empregado, tive uma experiência bem legal. E aí, hoje eu estou aqui. Aí eu tive a ideia de abrir... Na verdade, eu vou contar a história depois. Então, quer dizer, você sempre trabalhou com o teu pai. Você nunca trabalhou com outra pessoa. Isso. Não trabalhou em banco. Não, no início eu fui com o meu pai. Sim. No início eu trabalhei na empresa do meu pai. Depois eu saí das empresas e fui trabalhar como empregado normal. Sim. Trabalhar para os outros. Sim. Esses dois anos que eu trabalhei com os outros... E daí você sempre pensando... Já querendo montar alguma coisa, sim. E montar uma coisa, né, tua. Sim, é. Esses dois anos... Você chegou antes dessa loja montar outra coisa ou não? Você já foi direto nesse... Não, não. Foi direto. Foi direto. E isso da adolescência até a loja passou quanto tempo? Nossa, bastante. Já estou ficando velho. Então, você falou durante muito tempo. Então, você... É isso que eu falo aqui. Não adianta as pessoas, elas falam... Ah, não. Eu sonhei, eu tenho que realizar e agora. Calma. Tudo tem um processo de aprendizado nesse caminho, nesse caminho percorrido. Ah, mas... Ah, eu preciso de dinheiro. Bom, então você tem que trabalhar. Trabalhar, lógico. Para você montar esse negócio. Se você não tem de onde tirar alguém, te ajude, você tem que ir em busca disso. E quem vai em busca, alcança. E consegue chegar. Nada na vida é impossível. Não existe aquela coisa assim... Ah, mas eu moro aqui e não vou conseguir sair daqui. Não, você não vai sair dali porque você não quer. Porque o teu pé não está fixado ali. Ah, mas eu estou naquele emprego, mas eu não consigo. Não. Ninguém está mandando com uma arma na tua cabeça e falando... Não, você vai... Você entrou aqui e você vai morrer aqui. Entendeu? Por isso que eu falo que o sonho é leve. Você pode até passar uma estrada dura, cansativa. Mas, sonhando, acreditando que você vai conseguir chegar. E quando você chega, é sensacional. É maravilhoso. Você acorda sem olhar no relógio. Porque você vai disposto a chegar no lugar. Você fica feliz, mas alegre. Trata bem as pessoas. Trata bem os seus funcionários. Trata bem todo mundo. Não existe concorrência. Porque é você. A sua maior concorrência é você. Não existe outro. Porque quando você faz as coisas com amor... Com dignidade. O que importa? Você. E isso você emana e você exala para o universo. E o universo começa a conspirar ao seu favor. E outros sonhos começam a também virar realidade. Porque você não tem só esse sonho da loja. Tem muito mais sonhos dentro desse sonho. Isso é só o começo. Certo? Com certeza. Então vamos mais uma música bem gostosa. E depois a gente volta a conversar. Vamos lá, Luiz. Ei, Mr. DJ. Solta o sol. Arrasta o sofá. Arrasta a cadeira. Enrola agora todos os tapetes da sala. Chama o cachorrinho. Chama o gatinho. Chama seu beijinho, seu melhor amigo. Vem, 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 vem. E aí, você vai. O que é isso? 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 de uma empresa bem concentrada, no ramo voltado ao utensílios pular. Então, foi aonde que eu comecei a me destacar como vitrinista nessa loja. Através de outros vitrinistas, mais tempo de casa. Então, eu sempre ficava observando eles de longe. Até um dia, eu cheguei e falei, meu, eu posso aprender junto com você? Humildade sempre. E ele, não, com certeza. E me ensinou, deu dicas de posicionamento de um bom produto. E uma coisa que eu sempre visei para mim, que a imagem do cliente é a imagem de tudo. Para a gente mostrar um produto, o cliente tem que ver com, nossa, que produto lindo. Então, eu sempre me colocava também como cliente, não como um funcionário, não como o vitrinista. Passou uns tempos, fui convidado a trabalhar no ramo da moda, depois eu já estava com a minha formação, porém, não podia assinar coleção. E você estudou, né? Estudei. Qual é a escola? Sabe por quê? Às vezes tem uma pessoa em casa, agora, assistindo a gente, que ela tem um sonho de ser estilista, ou designer, ou DJ, e ela não sabe o caminho, esse trajeto. Não é tão ousado, assim, entendeu? De, né? Igual a gente. Ah, não, eu vou fazer. Você procura na internet, você pergunta para um amigo, e vai e mete as cabeças. Vai a pé, vai de ônibus, vai de dinheiro emprestado, seja lá de que forma for, mas você chega na sua meta e no seu objetivo. Onde foi esses cursos que você fez, tanto como DJ e como designer? Então, como designer, não foi aqui em São Paulo, tá? Foi... Eu fui fora, né? Eu fui estudar no Paraná. Sim. Eu abri mão de muitas coisas aqui. Nossa, super diferente. Geralmente, as pessoas estudam aqui, né? Isso, isso. Mas pela questão também dos valores, né? Sim. É um curso hoje, uma faculdade aqui em São Paulo, nada mais, nada menos, que é R$ 1.500, né? Sim. Eu estudei lá por metade. Ah, boa dica. Bem a metade, né? Então... Mas foi uma fase muito... Não vou falar para você que foi fácil. Foi difícil. Chorei muito, né? Porque eu amadureci da noite para o dia. Mas a gente não pode usar a palavra difícil. Não, não é difícil, tipo, de não conquistar, né? É complicado o que eu falo, né? Não existe o difícil, existe o complicado. Complicado. Complicado é o aprendizado. E eu fui recebido numa república de amigos também, que até hoje a gente tem contatos, né? Inclusive, uma da minha parceira, que é irmã mesmo para mim, que a gente vai fundar logo mais uma marca, eu e ela, né? E eu quero desfile da coleção aqui. Com certeza, com certeza. Com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Até pegou o meu despreparado, né? De trazer o meu material. Mas, assim, numa próxima oportunidade, eu trago para vocês conhecerem. E eu quero sim colocar você para desfilar. Aliás, eu quero já fazer um pedido nacionalmente para vocês e para vocês de casa, que a Enia vai ser a nossa madrinha, tá? Ai, obrigada. Sem você falar sim ou não, você já é a nossa madrinha, tá? Obrigada. Lógico que eu aceito. Mas foi muito bom, foi uma fase boa, né? Tomara que eu dê muita sorte para essa coleção linda, sempre. Já está dando, já. Já está dando, já. Tá bom? Obrigado. E, assim, foi muito bom, aprendi bastante, né? Sou muito crítico, né? Porque hoje, no mundo da moda, você tem que ser crítico, principalmente na sua coleção, né? Aí eu vim para São Paulo com formação, tudo certo, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na área, defendi duas marcas potências, né? Boas. E uma delas foi? A Carmin. E a outra? A TNG. Ai, nossa, maravilhosa. As duas, eu amo as duas. Mas, fora isso, eu percorri Elos, Iote, Glória Coelho. Elos, ai, Glória. Beijinho, Glória. Então, foi muito bom, sabe? Foi muito bom para mim. Ah, e eu amo todas as coleções, né? Então, todas, né? E sempre prestando serviço, né? Para eles. Sempre maravilhoso, né? O Brasil está na moda. O Brasil crescendo. O Brasil é um polo de moda, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que abriu as portas aí do São Paulo Fashion Week. Lindo. Que antigamente era Fitoervas. Fitoervas. Fitness. Vários segmentos. Vários, vários, vários. Aí foi lindo, né? Vários, vários segmentos. Abrindo portas aí. Hoje está esse boom mundial, né? Nossas modelos aí conhecidas internacionalmente. Está valorizando, graças a Deus. Fantástica, né? Grandes top models. Grandes. O Brasil hoje é um celeiro. Quantos modelos hoje chegam lá fora nos castings e querem ser brasileiras? Porque o Brasil está na moda. O Brasil está na moda, né? Né? Mas foi uma fase muito boa, né? Sempre prestando serviço para essas companhias. E um belo dia, né? Eu em casa, eu sempre preciso ser muito voltada à música, né? Quer ver o Luiz inspirado? É ouvindo música e um papel, uma caneta, um lápis, enfim. Até mesmo sem nada. Eu já vou criando, né? Cabeça de design é assim, né? Sim. Sempre vai criando, a gente vai imaginando e as coisas já vai acontecendo, né? Já dorme. É. Às vezes eu dormia com um problema e no outro dia já estava resolvido. Sem eu firmar minha cabeça. Meu, como você consegue resolver as coisas, Luiz? Meu, é comigo. Isso é coisa comigo, né? E eu tive um convite. Quem tem pensamento forte. Resolve as coisas, né? Nada é impossível. E as coisas atraem, né? Sim. Graças a Deus. E eu tive um convite de um grande amigo meu, DJ Beto. Eu fui prestigiar ele numa festa, no aniversário dele. E onde ele me chamou no palco. Luiz, domina aqui. Meu, mas como eu vou dominar uma coisa que eu não sei? E ele falou assim, as coisas vocês aprendem mexendo. E foi muito bacana. Como você pode falar que você não sabe fazer algo se você não testou, né? Exatamente. Aí como é que eu vou ser comer, né? Ah, como é que eu não gostei do que você experimentou? Então experimenta primeiro para ver se você gosta ou não, né? E ele me colocou nessa... Perante 300 pessoas, né? Numa casa. E eu fiz o trabalho. A galera gostou. E eu... Nossa, sabia que eu tinha esse dom. Gostou de ser DJ. É, gostei. E de lá para cá, graças a Deus, um ano e meio profissionalmente, graças a Deus, precisei fazer só uns cursos, só de descontacar. Essas coisas que a gente tem que ter, né? Para poder jogar uma música com a outra, se cronizar uma música com a outra, né? Fazer o mix. Isso. Só foi só um curso, mais ou menos, de uma semana que eu fiz, né? Já peguei meu certificado. Ah, e depois eu quero que você coloque aí um pouquinho de Beyoncé, hein? Lógico. Beyoncé é a diva, né? Adoro Beyoncé. E eu já estou nesse ramo um ano e meio, né? Graças a Deus. A galera está conhecendo o meu trabalho. E você me perguntou o porquê de príncipe, né? Sim. Nossa, vai ser complicado, mas vou falar, né? Tem um grande amigo meu, quero dar um beijo para ele, que é o Marcelo, tá? Que é uma pessoa muito importante na minha vida, na minha vida profissional, porque foi ele que abriu as portas para um grande evento que acontece em Santo André. Sim. Não só em Santo André, como acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Que é o mundo GLS. É, o meu público é um público voltado para o GLS. Sim. Né? É um público que, meu, me abraçou também e receberam. E todos da casa do GLS me recebem com as portas abertas. Eu quero agradecer todas as casas por onde eu passei até hoje e que eu vou passar ainda. É... E ele fez esse convite para mim. Eu falei, Marcelo, mas como assim? Meia-noite. E Luiz, você quer vir tocar? Eu falei, claro. Claro. Quem não gostaria, né? Sim. E eu fui o único DJ de São Bernardo, de Santo André, enfim, do ABC que tocou nesse evento. Né? Então, chegando lá, todo mundo... Eu estava disputando, na verdade, com oito tops de DJs. De São Paulo, do Rio e do mundo, né? Que tinha até um colombiano que veio tocar com a gente. Sim. E a galera gostou. Na hora que eu subi no trio para tocar, a galera foi ao delírio, né? Aí ele virou para mim e falou assim, a partir de hoje você é meu príncipe. Eu falei, opa, que legal. E eu fui prestigiado, né? Tive a sessão solene, onde eu recebi o meu certificado por estar tocando nesse evento. E de lá para cá, graças a Deus. E o príncipe, então, vem porque você, a tua idade é bem... É, eu sou o bebê, né? Diante dos DJs que já estão aí. Exato. Eu conheço um DJ que tem 15 anos que toca, né? Sim. E ele virou para mim e falou, meu, você, menos tempo do que eu, estou andando de sucesso. Bacana, parabéns, Luiz. Então, a galera está reconhecendo também o meu trabalho. Assim, também, eu agradecer e reconhecer todos os trabalhos de todos. Sim. E foi muito bacana receber essa honra de ser príncipe, né? E aquele que falou para mim, não é apenas só um rostinho, né, Luiz? É a capacidade, a honestidade, a simplicidade. Obrigado. Até hoje estamos aí, né? Príncipe dos DJs. Então, vamos agora. Solta uma música aí, DJ, bem bacana para mostrar o que é que todo mundo gosta, não só o público GLS, mas as pessoas que gostam de uma boa música para incentivar, dar energia, força, garra e criatividade. Essa música que eu vou tocar agora é uma versão minha do Cassino. Cassino, na verdade, é aquele cara, aquele grupo que cantou muito nas décadas de, deixa eu ver, foi muito tempo, mas foi... Sei lá, 70? Não, não, já é um pouquinho mais para cá, 90. 90? Ah, adoro. 90. Adoro 80 também. Vem comigo. É uma música que eu posso, que a galera também delira também. Vai, coração. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Uou, sensacional Fenomenal 2014 Que ano mágico, sensacional Não tem como não sonhar, não tem como não acreditar num novo amanhã Num novo sol, num novo dia, não é? Bom, vou ler aqui um pouquinho dos e-mails aqui que tá chegando O Jairo Alvarenga, ele é de Santo André Beijinho a todos os andreenses aqui tão receptivos e sempre tão calorosos Mais uma segunda-feira Você está deslumbrante hoje, querida Sucesso no seu programa sempre Muito obrigada, viu? Fico feliz de vocês estarem gostando Né? Ai, eu fico um pouquinho de vergonha, mas tudo bem Aqui A Janaína Lima, ela é lá do Rio de Janeiro Um beijinho a todos os cariocas Hum, beijinhos estalados na bochecha Iluminados que dá pra ver do espaço A Janaína falou 18 anos, saudades da mãe Quero deixar um beijo especial A minha mãe que mora no Paraná E aqui no Rio Dizer a ela que estou com muitas saudades E que em breve estaremos juntas Com certeza o seu sonho vai virar realidade Viu? Logo você vai ver a sua mãe e dar esse beijo bem gostoso nela pessoalmente Viu? E depois me conta, hein? A Maria Aparecida Costa, ela é lá do Rio Grande do Sul Beijinho a todos esses lindos, maravilhosos do Rio Grande do Sul Esses gaúchos sensacionais Oche! Bonitinho, não é bonitinho, Elis? Eu adoro a forma que eles falam Quero pedir um abraço a todos os gaúchos que acompanham a UpTV E prestigiar o seu programa todas as segundas-feiras Vocês estão totalmente abraçados e beijados com muito carinho Viu? Eu fico muito feliz de todas as segundas-feiras vocês estarem aqui comigo Ai, é tão bom Melhor dia da minha vida são as segundas-feiras Eu acho a segunda-feira tão mágica, tão maravilhosa Tem pessoas que colocam peso na segunda-feira Ah, segunda-feira eu vou começar um regime Ah, segunda-feira passou o final de semana eu vou começar um namoro Ah, segunda-feira eu vou arranjar um emprego E no fim as pessoas acham que é chato Passou o final de semana, se divertiu Mas é gostoso você acordar numa segunda-feira Trabalhar gostoso onde você gosta de trabalhar Com pessoas maravilhosas E você ter resultados fantásticos nessa segunda-feira Não fica cansativo, não fica nada longe Tá aqui o Bruno pra dizer, né, Bruno? Hoje a sua segunda-feira foi como? Minha segunda-feira já foi puxada Agitada, com o pé direito, graças a Deus Essa é um trajeto bem longo que eu faço, né? Moro em Barueri Alphaville Você vai todos os dias trabalhar no seu sonho, né? Em Dayatuba É, só que eu fico na cidade vizinha Que é a cidade de Itupé Eu não entendi, eu achei que você voltava Não, não, hoje eu fiz uma maratona, né? Eu tava aqui Sim, ai, de chuva Fui pra lá, pro interior Voltei agora aqui pro seu programa Mas assim, eu fico durante E assim, totalmente longe também, né? Digamos assim, de Barueri Você tá assim, no ABC Paulista, né? Em Santo André Que pra mim é uma honra Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa cidade Muito obrigado Muito obrigado Eu já morei aqui em Santo André também Ai, Misa Ai, você é amiga até da Bruna, meu Exatamente Um beijinho, né? Pra Bruna também Pro marido dela, o Michel Beijinho pra eles E é isso aí E a segunda-feira, graças a Deus Começando bem A gente tem que estar disposto Pra começar uma terça E radiante de novo Melhor ainda Quarta-feira, não é? Isso é tudo sensacional E amanhã ainda tem jogo, né? Sensacional Você vai assistir lá no seu condomínio mesmo Vou ficar por aqui Eu vou até agradecer aí a todos os convites Que o prefeito Carlos Grana Com a sua esposa, a primeira-dama Fátima Grana Convidando aqui, né? Eu estou presente com muita honra Beijo também a Mônica Prisco Maravilhoso Todos vocês muito maravilhosos e especiais na minha vida, viu? Só tenho que agradecer E ter muito orgulho de ser andreense realmente Tá? Muito obrigada E amanhã estou lá E o Brasil vai ganhar É isso? Vamos ver um pouquinho das fotos da sua loja Vamos lá, vamos lá Fica à vontade Você pode soltar pra mim, Guilherme, por favor? Isso daí são alguns macarons Que colocam na gaveta pra deixar perfumada Suas roupas ficam bem cheirosas Ai, que delícia É uma delícia Isso daí é muito bom Ai, eu adoro Eu tenho vários sabonetinhos também É isso daí É sabonetinhos? Esse daí a gente chama de macarons, na verdade Eles são perfumados Esse daí são os difusores Ai, adoro Muito bom É, tudo que eu vou mostrar agora Eu vou falar que é muito bom, né? Ah, não, mas isso todas as mulheres gostam de colocar Exato Tanto no quarto, no banheiro, na sala Sim, sim Em todos os ambientes, né? Eu tenho de erva doce Que é sensacional Muito bom Esses daí são da própria marca Da La Provence, da loja Sim Esses são pra jogar, tipo, em cobertores, lençóis Tem também, tem também Tem perfume pra... Mas esse é pro corpo? Esse não Na verdade esse é perfume pra ambiente Parece até um perfume pessoal Ah, você joga no ar Isso, isso Tem dois ali O lado esquerdo é o perfume pra ambiente E o do lado direito Que é um difusor Que na verdade ele tá sem a vareta na foto Sim Mas ele lembra muito um perfume pessoal Nossa, que lindo Não, que delicadeza É, muito legal, muito legal Eu sou suspeito, né? Imagina, super bom gosto Não, eu sou suspeito de nada Você tá falando da qualidade que você E a confiança do produto que você trabalha Com certeza E dá pra ver que é super bem escolhido Minuciosamente, né? Detalhes Eu adoro coisas assim na minha casa Super delicada É, isso daí é bom que a loja Realmente a gente fez isso Como se diz? A gente fez a loja, na verdade Pra as pessoas procurarem assim Pra decorar a casa, perfumar E hoje minha loja é muito procurada pra presente Então hoje você vai Ah, e até casamento Exato, exato Então hoje as pessoas não sabem o que vai dar pra alguma pessoa Não tem o que Aniversário Exatamente Aí você vai pra minha loja Dia dos namorados É, que foi muito bom Então é uma opção Dia dos pais, dia das mães Tem de tudo, tem de tudo Porque perfume eu acho que Tem bastante opção Olha gente Que lindo Tem os arranjos naturais Artificiais A gente não trabalha com flor Isso é tipo um cachepô, é isso? Exatamente, é isso Cachepô São com algumas pedrinhas também Pra dar um detalhe Isso daí é uma É, porta joias Porta joias Que lindo, adoro Então a gente E aí é um Onça, pink, adoro São os produtos da marca da La Fasson Que eu tinha dito E algumas peças Alguns artigos Em resina Cavalo A gente trabalha também Com porta-retrato Esculturas É, tudo isso daí Então a gente fica Bem Então a gente tá bem Satisfeito Com o retorno Que teve na região De Deatuba Porque Sou de São Paulo Fui pra Deatuba Fiz uma Uma pesquisa Assim Pra saber Qual a região Que tava sendo Bem considerada E Deatuba É uma das cidades Que hoje tá entre As mais conceituadas Assim pra se morar Com certeza Muitos milionários Até Tem casas lá Tipo o Ricardo Mansur Mas um monte De gente Tem ali Casas nos condomínios Ali Exatamente Eu tenho Família Parentes Que moram em Deatuba Aliás Beijinhos Ao meu tio Aroudo Meu irmão Carlos E a todos os seus familiares Meus primos Tudo de Deatuba Uma cidade muito linda Eu ia quando era criança Então hoje Eu não sei mais Hoje tá muito Assim a diferença Tá gritante Nossa gritante não Porque você me chama de velho Não Mas eu digo Porque em Deatuba Eu também já sou de velho É que na verdade É assim Imagina Você é uma criança Imagina Em Deatuba Cinco anos atrás Não era o que é hoje Ah já melhorou Já me senti com dez Cinco anos Já tá novinha Cinco anos atrás Ela não era O que é hoje Então A tendência ainda É crescer bastante Hoje a população lá Deve ter em torno de Duzentos e poucos mil E daqui alguns anos Um ano e pouco Dois anos Vai duplicar isso daí É Tá muito grande Tá Eles estão em crescimento Assim absurdo Tem que estar com uma estrutura boa E você lá Eu peguei o ápice agora Graças a Deus Tô com os parceiros De lojas assim Que me acolheram muito bem Então as pessoas lá São muito receptivas A sua loja Você fez já um estilo Pra virar franquia? Exato Ah Na verdade Assim Quando eu abri a loja É Eu vi Porque só o estilo Que eu já vi Pelas fotos Que eu quero conhecer Pessoalmente Lá na loja E todos aqui Também estão Todos convidadíssimos Pra ver a elegância E o bom gosto Ah Guilherme Ele sempre vem Eu amo Viu Guilherme Só que essa hora Que ele vem e fala Daqui 10 minutos Acabou o programa Já tá encerrando É uma hora super triste Dá vontade de chorar Uh Bom explosivo Pra você Guilherme Não então E é isso daí Então hoje eu tô bem feliz Tô bem satisfeito A minha intenção É virar franquia Então eu montei a loja Desde o início Eu tenho a loja Vai fazer Vai completar 11 meses Não tem nem um ano ainda E Logo mais a gente tá abrindo Em Sorocaba É a Ai Mirna Mora em Sorocaba também Sensacional O crescimento de Sorocaba Parabéns Né A prefeitura Tanto de Itaiatuba Como de Sorocaba São sensacionais Que fantásticos São cidades modelos Sim Sim Estão em alto crescimento Sim Então a Hoje eu tô estabilizando Em Itaiatuba Precisa ainda melhorar Muita coisa Então desde que eu abri a loja Até hoje Já mudou muita coisa Então hoje Eu já tenho meu perfil É Então daqui a um tempo Já se Deus quiser Vou tá montando a minha franquia Vendendo pela internet Que é o próximo passo Já também Quero ir na inauguração De todas as lojas Esportar o laço Por favor Por favor Está convidadíssima Claro Claro Quero ter essa honra E esse prazer Com certeza Está convidada E é isso Bom Tem mais aqui Um e-mail Aqui A Gisele Caetano De Santo André Ela faz uma boa pergunta Que eu acho que é uma dúvida De muitas pessoas Que quando vai montar um negócio À distância Então ela pergunta Qual é a dificuldade De montar um negócio Longe de casa É a dificuldade Eu acho Você não conhecer o espaço Se você não conhece Fica muito mais difícil Por exemplo Você mora Fazer uma pesquisa do mercado Exato Você tem que fazer uma pesquisa Muito grande Tanto é que Antes de abrir Eu também fiz uma análise Legal Porque se você Cair de balão Ali é meio arriscado Porque os concorrentes Te engolem Então é complicado isso Quando você está perto Da sua região Você sabe quais são As tendências Você sabe o que está faltando O que está precisando Quando você vai para outra região Que foi o meu caso É arriscado Então tipo Como eu analisei Não tinha concorrente Eu não tenho concorrente direto Tenho concorrentes indiretos Só que Eu percebi que ainda Estava precisando disso E graças a Deus Eu entrei Estou conseguindo Ter um sucesso E deu super certo E está aqui contando O seu sonho Graças a Deus Porque aqui Quem está é sucesso É isso aí Você pode ter certeza disso Com certeza É abençoados por Deus Obrigado Tá bom Porque Deus acredita Com certeza Então Consequentemente Você acredita no seu sonho E você realiza Os seus próprios sonhos Isso aí Porque quando a gente Realiza os nossos sonhos A gente não precisa subir Nas costas de ninguém Nem usar ninguém Nem usar ninguém de escada Né Porque você tem os seus sonhos Então eu tenho que realizar Os meus sonhos Seja de que forma for Né Sem prejudicar ninguém Sem falar mal de ninguém Muito menos fazer o mal E muito menos fazer o mal Para alguém Porque isso Faz melhor Momentaneamente Quem faz a maldade Só que o futuro É muito triste Para essas pessoas Né E aí não adianta Fica ali Gente Não Eu vou ter uma câmera Aqui ó Comiga Só filmando Viu os bastidores Aqui Viu Todo Aqui Você Você aí agora Olha agora Ele me enganou de novo Tá onde? Ei Corta pra 18 Essa agora? Você que tá aí Agora em casa Dando risada Porque eu tô errando As câmeras Não liga não Segunda-feira Pode ser pior Porque eu erro Bom Então vamos mandar beijinhos Ah Queria também Tá falando do doutor Esdra Sim O doutor Redução de medidas Né O meu novo parceiro Aqui no programa Gente Calma Tô controlando Tô fazendo direitinho A dieta Indo lá Fazendo tratamentinho Com ele E você que quer também Ter um bom tratamento Essa daqui Tá certa agora Ou daí? Essa né Você que quer ter um bom tratamento Aí E não quer passar por cirurgia Plástica Né Por bisturi Nada Doutor Esdras Doutor redução de medidas Ele é uma excelente Pedida Vocês vão ver Eu autorizei ele Mostrar o meu antes Só que ele tá com vergonha De mostrar o meu antes Que eu tô tão péssima Que ele falou Não, não vamos fazer isso com você Só que eu quero mostrar sim Por quê? Gente Eu sou ser humano Eu também tenho barriguinha Eu também tenho celulite Eu tenho uma idade Que eu tenho que me cuidar A mulher Ela tem que se cuidar sempre Não tem a genética do homem Então se a gente não se cuida Realmente Eu dei uma Eu nunca fiz nenhum tratamento estético Eu sou realmente do jeito que Deus fez Se ele tá sendo bondoso comigo Eu não sei Entendeu? Mas a gente tenta E aqui tá agora O meu santo milagre Te amo Doutor Esdras Você é sensacional Bom Ele falou que até o final Não Antes do final do ano Ele quer ser super rápido Comigo Bom Mas Gente Calma Vocês vão me ver bem Vocês vão ver Esse vestidinho aqui Vai tá Um luxo Uma gracinha Beijo Doutor Esdras Deixa eu dar o telefone aqui Pra quem quer ver www.liporreduce.com Liporreduce Tratamento exclusivo O seu sonho pode virar realidade E com um custo super baixo Pense nisso O consultório dele fica na rua Julio Tomé 32 Ruti Ramos São Bernardo do Campo O telefone é 2887-2535 E pode falar que você viu No Fantástico Mundo de N E pode falar que a N Falou que tinha coisa boa Um desconto? Hein Doutor Esdras? Vamos lá? Deixa todo mundo sonhar E realizar um sonho Eu quero ver homens e mulheres Bem gatões Bom Então vamos de beijo? Bom As aniversariantes Né Desse mês aqui Que no começo Desse mês aqui Que eu não falei A Priscila Namorada do Anderson Campos Beijinho minha amiga Feliz aniversário A Cleo Pires Minha amiga maravilhosa Beijinhos também pra você Nilton Carelli Beijinhos que está aniversariando hoje A Pathy Também feliz aniversário E também olha Cirurgia plástica Tudo bem Vou torcer Tomara que seja tudo bem Quero ver você linda Vamos fazer uma festa De comemoração Tá ok? A Carla Santana Também beijinho A Helô Pinheiro Parabéns pra você Minha amada e querida Luciano Nassim Também lembra do Trem da Alegria Também está aniversariando hoje Parabéns para todos vocês E também lembrando Dia 10 de julho No bar Giramundo Restaurante Vai ter O dia mundial do rock Sim A partir das 21 horas Eles vão estar homenageando O nosso ídolo O nosso cantor eterno e imortal Será que Elvis morreu? Eu acho que não Vamos terminar então hoje Com uma música do Elvis Depois dos agradecimentos e beijinhos Olha que agora você vai me comprometer Será que não vai conseguir? Enquanto eu estou falando Vai procurando Sim, sim Vamos lá Então O Rony Parker Vai estar fazendo Tá bom? Então vamos todos lá E eu vou voltar Ai Ó Quero meu champanhe Adoro Beijinhos também Para o meu amigo Lindo, querido Que saudade de você Beto Saad Meu amigo querido Também O Birajara Guimarães Meu querido Bira Saudades também Amigo O Danilo Soto Ai que fofo Lindo Saudades de você Fábis Ai Fábis Saudades Beijinhos também O José Porcino Ah isso Fiz uma entrevista Para o José Porcino Na conexão ABC Que passa na rede de TV Eco Sim Eu só não sei o horário Eu acho que é às 21 horas e 30 Não tenho certeza Mas eu vou estar aqui falando Ou passando em todas as minhas páginas sociais Ok? Ai um minuto Vai rápido Então Ronaldo Campos Beijo Neymar Tô com você amigo O seu sonho não acabou não Só tá começando Tá ok? E nós vamos ganhar essa copa O meu querido também Roberto Pou Telefone para Contactar Eu para Marte Imprensa O Roberto Pou É 9978 83654 9978 83654 Bruno Por favor Deixe também seu telefone De contato Endereço E uma mensagem Isso aí pessoal A La Provence Fica em Dayatuba Na Avenida Major Alfredo Camargo da Fonseca Estamos de frente com a Igreja Santa Rita E eu tenho um presente aqui para você Anny Ai que lindo Da loja especial Pode passar aqui? Ai obrigado Nossa Minha casa vai ficar super cheirosa e linda Espero que sim Espero que sim É isso aí La Provence La Provence Não é fantástico? Não é sensacional? Você vai ficar sem o seu? Eu se eu fosse você eu não ficaria não E você DJ? Telefone de contato para alguma casa você fazer algum show? Certo Meu telefone é o 98414 4171 98414 7141 E lembrando também que tem minha página lá no SoundCloud Que é bidluispiere.com Tudo junto Tá lá todos os meus sets Todos os meus trabalhos E a galera entra lá e abaixa lá Então tudo para download Sensacional Então é isso Filma aqui bem pertinho E a gente vai ficando aqui Se despedindo de todos vocês Porque amanhã é terça Depois da quarta Quinta Sexta Sábado Domingo E bum Explodiu E meu querido Walter Um beijo gigante Para você Walter Munhoz Que hoje está acompanhando O nosso programa Ao vivo E muitos beijinhos Para todos vocês Sem mordida no ombro Sem mordida Do invés Vai pra Pesino Até a próxima E até a próxima A próxima Segunda E aí Tchau Obrigado.